O maior erro que eu disse que ia falar, que achava que o Confiança cometeu agora nesse ano de 2021, foi exatamente começar uma temporada ainda com problemas do ano passado. E ainda arrumou mais problemas, né? A gente arrumou um problema na lateral esquerda e um problema na lateral direita, que a gente tinha jogadores consolidados ali. Altemar teve o azar novamente de machucar o mesmo local, né? Apesar de ter retornado na última partida, ter feito uma boa partida. Mas a gente arrumou um problema na lateral esquerda que a gente não tinha, a gente arrumou um problema na lateral direita que a gente não tinha, a dupla de zaga a gente encaixou com a chegada do Nery Barreiro e de Isaac Gavioli, o velho Barreiro e o Graviola, né? A dupla que encaixou certinha. E a gente encontrou o nosso volante agora, né? Com a chegada de Bruno Senna. Mas do meio pra frente ainda estamos com problemas. O que eu vejo? Que a gente não pode recair no erro. O erro foi exatamente arrumar problemas. A gente não pode chegar agora, sair dispensando o jogador e começar uma Série B com um problema na lateral esquerda, com outro problema na lateral direita. Se é pra tirar alguém do elenco, que venha alguém pra jogar. Claro, jogadores de Série D, jogadores de Série C podem vir bem, mas a gente precisa também de jogadores nesse momento que venham pra resolver o problema do Confiança. Não significa que venham pra passear, pra ir lá naquele bar famoso da praia, que tem um lugar bonito pra tirar foto e ficar tirando... Tem que ficar só viciando, é o Monsum, é o Bar do Monsum. É, tem os bares, todo mundo conhece aí os bares e sabe quem é que frequenta. Então, a gente precisa de jogadores que venham pra resolver os nossos problemas. E agora é um tiro curto até o final do ano. São 38 rodadas, logicamente. A gente entende o que é a Série B hoje em dia. Tem suspensão, pode ter risco de Covid, pode ter lesão, mas a gente precisa de um elenco. Hoje, no elenco do Confiança, a gente tem Nilton Belora, como diria Sérgio. Alô, Sérgio, aquele abraço. O Luan Barcelos, conhecido. Tem Serginho, ambos campeões da Libertadores e jogaram com o Ronaldinho Gaúcho. Verdade. A gente tem jogadores no elenco do Confiança que, se você imaginar alguns anos atrás... É, a gente pensava alguns anos atrás que eram jogadores que nunca viriam pra cá. Caminho mais curto é por aqui, é por aqui. Vieram pra cá, ainda com o tempo, pra gastar a bola. Não veio só pra comer caranguejo, como é a grande frase do torcedor do Confiança. Então, eu vejo... Que tá caro, viu, caranguejo. Eu vejo dessa forma. Gosto da chegada de jogadores. A minha opinião é que o Confiança deveria pegar esses jogadores de destaque do Sérgio Pano. Valdir, do Maruinense. Tales, do Gloriense. E já comprar esses caras e emprestar pra time de Série C, pra time de Série D, pra a gente montar um esqueleto de um time de transição pro ano que vem. Não recair no mesmo erro desse ano e agora na Série B da mesma forma. Não cair no mesmo erro de começar uma Série B com os mesmos problemas que estamos tendo agora e tivemos nesse primeiro semestre. É...